Por que a endometriose causa tanta dor? Olá, meninas! Tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a dor da endometriose. Muitas pacientes me questionam, mas doutora, por que um foco tão pequeno me causa tanta dor? Vamos lá! Existe uma explicação para toda a dor da endometriose. Imagina você, lá numa plataforma quente, em que você vai colocar o dedo nessa plataforma quente e é espontâneo e imediato. Você coloca o dedo e logo tira. Então, é uma percepção muito rápida. O foco da endometriose, ela também atua nesse sentido. Como? Imagina lá, você tendo esse foco de endometriose numa parte pélvica. Essa endometriose, ela produz o que a gente chama de mediadores inflamatórios. Então, o que é isso? Aumenta essa inflamação local, aumenta fatores que causam essa inflamação, aumentam vasos sanguíneos. A própria endometriose, ela tem a função também de produzir novos vasos e novos nervos. Então, o que era, por exemplo, uma percepção de dor, você começa com o aumento desse vaso e desses nervos a essa percepção piorar a sua dor. Então, uma dor que era um nível para você absolutamente normal, um nível 6, 5, quando a gente tem um aumento do número de vasos e nervos, esses nervos começam a transmitir mais impulsos nervosos para o cérebro. Então, é o chamado hipersensibilidade. Isso não quer dizer que você é fraca à dor. Na verdade, a sua sensibilidade, através do estímulo, é muito maior, é muito mais aguçada por conta desses novos vasos e novos nervos. Quando chega no sistema nervoso central, essa hipersensibilidade pode te causar depressão, ansiedade. Agora, imagina você, todo mês, quando você percebe que vai vir a dor, vai vir a menstruação, como você fica? Ansiosa, depressiva. O sistema nervoso reconhece isso e te causa o quê? Muito mais dor. É como se fosse um gatilho. Ele dá um gatilho e manda mais dor para o seu cérebro, como se fosse uma defesa. Quando a gente faz a cirurgia, a gente remove aquele foco de endometriose. Porém, a sensibilidade, o estímulo, está lá. É como se você tivesse... Lembra daquele... Você queimando o dedo e fazendo a contração? Então, esse estímulo, tanto o muscular como o cerebral, ainda existe. Portanto, gente, não é só a cirurgia que vai remover a sua dor. É o tratamento após e mesmo antes. Através do quê? De uma fisioterapia, de, às vezes, medicamentos para ansiedade, de mindfulness. Você precisa fazer uma meditação, reconhecer que agora esse seu corpo não é hipersensível àquele estímulo que o seu cérebro está transmitindo. Além disso, terapia. Tudo isso é uma equipe multiprofissional para, aí sim, você ter a cura dessa endometriose. Por isso que muitas mulheres, às vezes, vêm e falam, doutora, mas eu operei há oito meses e eu estou com dor. Será que fez o tratamento correto? O tratamento complementar para a gente dessensibilizar? É como se fosse cortar esse estímulo à dor, esse estímulo do seu sistema nervoso central? Então, pense nisso. Não é só uma cirurgia e sim uma mudança em seu comportamento psíquico, mindfulness, fisioterápico, dieta. Tudo responde ao tratamento. Um beijo e até mais! Se você gostou desse vídeo, corre lá no canal, se inscreva e assim você vai receber atualizações, todos os vídeos novinhos para você.